Muito bem, bom dia a todos, dando sequência aos nossos encontros mensais do Conselho de Medicina e Bem-Estar da Associação Comercial do Rio de Janeiro, com apoio da Câmara Francesa do Rio de Janeiro e Câmara Americana, que apoiam o nosso evento. Vamos falar hoje sobre a reforma tributária e impactos na saúde. Assim, em nome do presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Zé Antônio Nascimento Brito, do presidente da Câmara de Comércio França-Brasil do Rio de Janeiro, Patrick Sabatier, e do presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro, Julián Chediac, damos as boas-vindas ao doutor Renato Nunes, da Machado Nunes Advogados, e ao doutor Marcos Paulo Novaes, superintendente executivo da Abrange. Nós desejamos aos senhores uma excelente apresentação, um tema bastante controverso, um tema que não sabemos se é um simples aumento de impostos que o governo vem propondo para a sociedade. Fato é que a sociedade, de um modo geral, está muito preocupada e temos entendido que, ao invés de reduzir impostos, pelo contrário, o que vai acontecer será um aumento dos impostos que o governo vem sugerindo, propondo à Câmara dos Deputados e à sociedade. Então, com muita honra, passo a palavra ao doutor Renato Nunes, que dará início, em seguida, na sequência, doutor Marcos Novaes, a fim de completar o tema, e, na parte final, alguns momentos para debate, para perguntas e respostas. Portanto, muito obrigado aos nossos palestrantes e vamos em frente. Bom dia, agradeço mais uma vez o convite aqui na pessoa do doutor Gilberto, na pessoa do doutor Wilson Skolnik. É um prazer estar aqui com vocês hoje para debater esse assunto e, literalmente, em relação a esse tema, nós temos aquela situação de cada dia um flash, né, doutor Gilberto? Uma hora o projeto, ele está bem encaminhado para ser aprovado, aí depois dizem que agora vira uma coxa de retalhos, que o governo perdeu interesse, que tiraram o pé, ou estava numa reunião até hoje pela manhã com o vice-governador do Estado de São Paulo, e aí no cafezinho ali anterior, algumas pessoas comentando que o presidente Arthur Lira, ele colocaria para votação pelo plenário esta semana. Então, é um assunto que acabou ficando muito incerto, né, o rumo que ele vai tomar. Mas eu acho que, ainda assim, a gente tem que continuar debatendo, entendendo o que está em jogo, para poder dialogar com os parlamentares. Se isso for adiante, nós vamos ter uma rodada ainda no Senado Federal. Então, é importante que todos aí estejam cientes dos possíveis impactos para o seu setor de interesse. Fiquei muito feliz quando eu ouvi na divulgação do evento, estaria acompanhado aqui do Marcos Novaes, meu amigo também, economista, especialista nesse tipo de assunto, para destrinchar, enxergar problemas, fazer ótimas perguntas, né? Talvez a parte mais difícil de a gente analisar quando está analisando as coisas é quem vai fazer as perguntas. E o Marcos, ele é um excelente questionador, ele formula ótimas perguntas e também debate a respeito. Se vocês me permitirem, doutor Gilberto, eu tenho aqui uma apresentação, e até por inspiração do Wilson, eu dei uma enxugada para ficar mais... mais dinâmico, mais rápido. A gente até falou um pouquinho a respeito na última sexta, né, Wilson, em outro fórum. Então, é usado mais ou menos o mesmo formato, mas só para a gente localizar aqui a discussão. Posso compartilhar, doutor Gilberto? Por favor, por favor, vamos em frente. Obrigado. 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 Bom, então, quando a gente fala nesse tema da reforma tributária, hoje vamos falar um pouquinho do que se chamou de segunda fase, né, que a segunda fase correu mais do que a primeira. Então, o governo federal, ele dividiu, né, esse tema em quatro fases. A primeira, que seria a reforma da tributação do consumo. Então, quando a gente fala em tributação do consumo no âmbito federal, nós estamos falando aí, essencialmente, de PIS, COFINS e IPI, e o governo tratou somente do PIS, COFINS. Existe um projeto de lei, 3887, também em trâmite no Congresso Nacional, que cria uma figura nova, a contribuição sobre bens e serviços, para substituir o PIS, COFINS. Isso foi apresentado em janeiro do ano passado, aliás, no ano passado, nós debatemos muito a respeito disso e também sobre outras duas propostas em trâmite no Congresso Nacional, a PEC 45 e a PEC 110. Tivemos a felicidade aí de dividir, né, muitas discussões com o Marcos e com o Wilson também. Eis que agora, antes de avançar com a primeira, o governo já soltou a segunda. Seria a reforma do regime de tributação da renda. Então, isso já vinha sendo assuntado no ano passado, mas, basicamente, o debate estava centrado na reinstituição da tributação de distribuição de lucros, que nós tínhamos isso no Brasil até 1995, e uma redução da alíquota da tributação da pessoa jurídica, do imposto de renda e até da contribuição social sobre o lucro. Então, a ideia de início era simplesmente transferir, né, deslocar essa tributação que hoje está concentrada na pessoa jurídica, deslocar uma parte disso para o sócio ou para o acionista, tributando a distribuição do lucro ou dividendo. Só que, em matéria tributária no Brasil, a gente sempre fica desconfiado, né, quando começa um negócio desse, né, você fala, ah, não é possível que vai ser neutro, né, que vai simplesmente haver um deslocamento de tributação. Em seguida, né, ou meio que em conjunto, começou a ganhar força o debate da atualização da tabela de desconto do imposto de renda da pessoa física, e aí a conversa começou a mudar de rumo, né, ó, mas para isso aí precisa arrumar dinheiro, para conseguir aumentar o desconto da tabela do imposto de renda da pessoa física, e eis que o governo, ele propôs um projeto de reforma, que é esse PL 2337, que a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito, então, bom, ele, como prometido, veio com a proposta de reinstituir a tributação sobre distribuição de lucros, reduziu a tributação no imposto de renda da pessoa jurídica, então, que era para ser neutro, né, ele acabou propondo uma redução inicial só de 2,5%, e aí foi um vai e vem aí, que a gente já vai comentar um pouquinho, essa redução, ela está proposta aí numa base um pouquinho maior, e aí um pacote, uma série de outras medidas, mexendo numa porção de dispositivos da legislação do imposto de renda, então, isso já gerou muita discussão, então, tributação do imposto de renda no âmbito do mercado financeiro e de capitais, inicialmente limitando aí o aproveitamento de ágio em organizações societárias, isso acabou caindo, né, no meio dos debates aí sobre o projeto de lei, vedação para que empresas com receitas preponderantemente imobiliárias utilizassem o regime público presumido, isso acabou caindo também, vedação à transferência de bens e direitos, né, para a pessoa jurídica ou da pessoa jurídica para o sócio ou incorporação, conferência de capital, vedação à utilização do valor de mercado, de custo, aí obrigando a utilizar o valor de mercado, isso permanece, vedação da dedução da despesa com juros sobre capital próprio, né, que para empresas de maior porte é um mecanismo muito importante aí para a remuneração dos sócios e acionistas, enfim, um pacote de coisas que veio aí a reboque, né, desses dois, desses três temas principais, que seriam a reinstituição da tributação sobre distribuição de lucros, redução da tributação da renda no âmbito da pessoa jurídica e atualização do desconto na tabela do imposto de renda da pessoa física, né. Então, aqui o que nós vamos focar hoje, doutor Gilberto, como a gente está falando, eu vou falar um pouquinho mais do setor assistencial, do prestador de serviços de saúde, dos laboratórios, né, nós temos aqui o nosso querido doutor Wilson, aqui presidente da Associação Brasileira de Medicina e Diagnóstica, dos hospitais, das clínicas médicas, e aí penso que o Marcos deva focar um pouco mais nas operadoras, né, que são as entidades representadas pela associação da qual ele é superintendente dele, certamente ele vai contribuir aqui para as informações que eu vou trazer também. Então, vamos focar aqui em dois temas, tá, a reinstituição da tributação de distribuição de lucros e dividendos e a redução da alíquota base do imposto de renda. Então, é um perigo, né, essa coisa do discurso, a gente adotar aí o que está sendo falado, ah, no mundo todo se tributa a distribuição de lucro, só no Brasil e em mais dois outros países aí do terceiro mundo isso não acontece, que a carga tributária sobre a renda no mundo todo, ela é de 40%, 30 e tantos por cento, e aqui no Brasil ela é bem inferior a isso, aí pegam lá uma informação da OCDE, a OCDE tem mais de 100 países integrantes, né, doutor Gilberto, então tem que tomar cuidado com isso, a gente não é só país de primeiro mundo lá, né, a gente tem uma composição ali heterogênea, né, então quando você tira uma média de tributação da OCDE, é uma média, me perdoem aqui a expressão, é uma média burra, né, então você vai, assim como você tem a França, a Espanha, por exemplo, você tem o Chile, né, de outro lado, outros países sul-americanos, a Colômbia, né, então me parece que a gente, que nós devamos nos comparar no âmbito da OCDE com países com perfil socioeconômico mais semelhantes ao nosso do que a média, né, e aí quando a observa, né, a tributação da renda em países com perfil socioeconômico análogo, semelhante ao nosso, a gente vê que nós estamos bem equilibrados, a gente até tributa mais do que eles, mas enfim, né, tá aí o discurso, a gente tem que ir desconstruindo, alguns profissionais da área de economia, do direito, vêm tentando desconstruir isso, o professor Luiz Eduardo Schoeli, que é titular aqui da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, ele publicou um artigo muito interessante em que ele desconstrói isso com informações, né, com dados, mas, então, é bom utilizar disso, ter consciência disso na hora de debater, né, com os congressistas. Mas, enfim, o que que eles estão propondo aqui, o primeiro aspecto? A reinstituição da tributação de lucros e dividendos, que no ano passado o governo falava em 15%, aí esse ano veio, aí quando veio o projeto, veio 20, né? Inicialmente, só teria uma, vamos dizer assim, uma, 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 um atenuante, né, dessa tributação para as empresas optantes pelo simples e, mesmo assim, limitar uma isenção do imposto de renda, uma manutenção da isenção na distribuição para valores distribuídos até 20 mil reais no mês. Isso foi, aí, alvo de muitas discussões, então, a classe médica se mobilizou fortemente, a advocacia também, os profissionais liberais, né, de uma maneira geral. Então, no meio, aí, das discussões sobre o projeto, essa isenção, no caso do simples, ela foi mantida como é hoje, ou seja, para o simples não mudaria nada, né, nesse, nesse aspecto, e foi prevista uma isenção de distribuições até 20 mil mês, aqui eu brinco, é por cabeça, né, é headcount, para empresas que adotem o lucro presumido ou real, mas com quanto faturem, no ano, menos de 4 milhões e 800. Então, houve, vamos dizer assim, um abrandamento, né, da questão, para prestadores que faturem até 4 milhões e 800 no ano. Para quem está no simples, manutenção do que a gente tem hoje, e para quem não está no simples, é uma previsão de isenção para distribuições para até 20 mil mês. Tem alguns requisitos, né, eu não vou comentá-los aqui para vocês, porque são muitos, a gente vai entrar muito no detalhe, mas já vou passar aqui para o outro lado da moeda. Então, em contrapartida a essa reinstituição de tributação, o projeto, ele prevê uma redução da alíquota base do imposto de renda da pessoa jurídica. Aqui, para quem não está familiarizado, essas coisas do Brasil, né, nada é tão simples assim. Nós temos dois níveis de alíquota no âmbito do imposto de renda da pessoa jurídica, 15% que é a alíquota base e 10% de adicional sobre a parcela do lucro que exceder a 240 mil ano, 60 mil no trimestre ou 20 mil no mês. Então, a gente só está mexendo na alíquota base do imposto de renda da pessoa jurídica. O projeto atual, na versão, na última versão dele, que é a que deve ser submetida à votação no plenário da Câmara dos Deputados, se não hoje, nos próximos dias, ele prevê também a redução em até 1,5 ponto percentual da alíquota da contribuição social sobre o lucro, que é a irmã gêmea do imposto de renda, mas isso está condicionado ao incremento de arrecadação da COFINS. Então, é algo absolutamente incerto, a gente só vai saber no final do ano como é que terminou a arrecadação, então eu não estou nem contando muito com isso aqui nos comentários. O que a gente tem de concreto é uma redução da alíquota base do imposto de renda da pessoa jurídica em duas etapas, inicialmente de 15% para 6,5% e de 2023 em diante para 5,5%. E aqui o adicional de 10% que eu comentei para vocês, ele permanece inalterado. Então, quando a gente conjuga esses dois fatores, primeiro, não houve simplesmente um deslocamento de tributação, vai haver um incremento de carga tributária para quem não tem nenhuma, para quem não haja prevista manutenção de isenção integral ou total. Vai haver um aumento de carga. Eu estou instituindo 20% de um lado e estou reduzindo 8,5% e 9,5% respectivamente de outro lado. Então, a gente vai ter um potencial aumento de carga tributária aqui. E o que é muito importante, especialmente na área da saúde, que nós temos muitas especificidades, seja por conta do Simples, que aqui fica fora disso, o Simples está passando ao largo, mas no lucro presumido, isso eu creio que seja de conhecimento de todos vocês, é um regime largamente adotado no setor de saúde com uma agravante. Nós temos, dentro do lucro presumido, um regime especial para as empresas que exerçam atividade hospitalar, de medicina diagnóstica ou com estrutura de apoio de internação, então clínicas de oncologia, clínicas de oftalmologia. Nós temos um regime, dentro do presumido, um regime que eu chamo de regime especial, que eu apelido ele de lucro presumido hospitalar. Então, só antes de eu entrar aqui em alguns exercícios, doutor Gilberto, o que eu quero dizer, essa redução da alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica, ela vai ser mais sentida para quem está no lucro real, que, a rigor, costumam ser empresas de porte maior, quem está no lucro real. Quem tem um porte médio ou grande, mas não tão grande, costuma estar ou no lucro presumido ou no simples, sendo que no setor da saúde, particularmente, nós temos uma adoção em larga medida no lucro presumido. No lucro presumido, como eu tenho fatores de redução da base de cálculo, essa redução da alíquota base do imposto de renda, ela tem um impacto menor, porque ela também se sujeita a esse fator de redução da base de cálculo. E aqueles 20% eu tributo na distribuição cheia, eu não tenho nenhum fator de redução. Então, na verdade, aqui a gente teve o efeito de contramão. Quanto maior o porte do contribuinte, a tendência de estar no lucro real, ele vai sofrer um impacto menor com esse regime de tributação. Esse pelotão do meio, ou seja, entre simples e lucro real, quem está, essa massa que está no lucro presumido, vai sentir mais os efeitos disso, porque ele vai pegar os 20% cheio, mas essa redução vai ter um efeito menor para ele. Então, isso é um ponto de muita atenção no âmbito dos prestadores de serviços de saúde. Os laboratórios, as clínicas, até hospitais, e também do lado de quem presta serviço para esse tipo de entidade, mas não está no simples. Então, a gente pode ter um impacto bastante significativo. Aqui, doutor Gilberto, eu fiz alguns exercícios, e o Marcos seguramente vai poder contribuir muito, com perguntas e críticas. Aqui só para... Eu dividi em duas, aqui em dois grupos. O primeiro, para quem pode fruir da isenção até 20 mil meses, que basicamente é para a empresa que se fatura até 4.800.000. Eu não estou incluindo quem está no simples aqui, porque, como eu disse, o simples está... A previsão é que o tratamento seja mantido. Ele pode até se beneficiar lá com a linha, que é para o imposto de renda, e, eventualmente, pode até ter uma redução dos percentuais para a apuração de base de cálculo do simples. Então, não estou entrando no mérito do simples, porque, no mínimo, ele vai continuar como está hoje. Então, eu vou tratar desse pelotão do meio e de empresas maiores. Vamos começar por esse pelotão do meio. Quem fatura menos do que 4.800.000 no ano e, portanto, pode fruir dessa isenção nas distribuições até 20 mil meses por beneficiário. Então, aqui, eu parti de algumas premissas. Eu parti de algumas premissas e o impacto pode variar na medida em que variem essas premissas. Como eu disse a vocês, nós temos, no setor de saúde, esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Nós temos um regime especial dentro do lucro presumido, que já não deixa de ser um regime excepcional. Nós temos uma diferenciação dentro do próprio lucro presumido para as empresas que exerçam atividades hospitalares, laboratórios, clínicas que tenham estrutura de medicina diagnóstica ou de internação. Nós temos o presumido hospitalar. Nesse regime, doutor Gilberto, qual é a diferença? No caso de um prestador de serviço que não tem essa característica que eu mencionei, o percentual de presunção da base de cálculo é de 32%, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social sobre o lucro. Já para quem tem essas características, então eu sou um hospital, sou uma empresa de medicina diagnóstica, estou no lucro presumido, eu posso fazer uso de percentuais reduzidos, percentuais de presunção reduzidos. Quais são esses percentuais? 8% para o imposto de renda e 12% para a contribuição social sobre o lucro. Então significa dizer que, como eu tenho esses fatores de redução na base de cálculo, aquela redução que eu mencionei da alíquota à base do imposto de renda, ela vai ter um efeito menor aqui. Então esse camarada, com a instituição da tributação de lucros, ele vai sentir muito. Então eu parti aqui do pressuposto, e de novo, a gente muda a premissa, vai ter um impacto diferente. Mas admitindo que eu esteja numa empresa que fatura menos de R$ 4,8 milhões por ano, ela é uma empresa, por exemplo, de medicina diagnóstica, ou é um hospital de menor porte, então utiliza do lucro presumido hospitalar e 35% da receita bruta dele corresponde ao quanto ele distribui para o sócio. Corresponde ao quanto ele distribui para o sócio. Então vejam, essa instituição da tributação na fonte representaria aqui um impacto para o ano que vem de 85% para 2023, 84% aproximadamente, de aumento de carga. Então algo muito expressivo. Aí aqui eu faço só uma brincadeira, se a gente pegar, somar isso àquele outro projeto do governo, o que eles chamam de primeira fase, a tal da CBS, que é a troca do PIS-COFINS pela CBS, então a gente teria um efeito mais negativo, é um efeito mais grave ainda. E aqui, doutor Gilberto, note quanto maior o percentual da receita, quanto mais essa receita virá lucro distribuível para o sócio, então se for 40%, 50%, maior, mais grave é esse impacto aqui na tributação, porque eu estou pegando aqueles 20% cheio e estou me aproveitando um pouco da redução da alíquota base do imposto de renda da pessoa jurídica. Já para outros prestadores, que não têm essa característica, não é hospital, não é medicina diagnóstica, não é uma clínica com estrutura de internação, para procedimentos ou para fazer exames, então ele está sujeito aos 32%. Vamos imaginar aqui, por exemplo, alguém que preste serviço para nós, uma clínica de fisioterapia, que tem um porte maior, não esteja no simples, então tem que usar o tal dos 32%. Fazendo essa mesma simulação, com aquela premissa de que 30% da receita vira lucro distribuível para o sócio, então a gente teria um impacto menor. Por que esse impacto é menor? Porque ele vai se aproveitar mais daquela redução da alíquota base, porque o fator de redução da base de cálculo, ele não é tão impactante quanto no chamado lucro presumido hospitalar, mas mesmo assim, um aumento bastante expressivo na carga tributária. E se a gente junta com a primeira fase, que é a tal da CBS, a gente teria esse cenário aqui. Já para empresas maiores, ou seja, que faturam mais do que 4 milhões e 800 ou mais no ano, então, aí eles não têm essa isenção de até 20 mil por mês. Então, aqui, aí eu trouxe um exemplo do lucro real só para demonstrar para vocês como as empresas maiores, elas tendem a sentir menos o impacto disso. vejam aqui, doutor Gilberto, que eu mudei a premissa, que a empresa é maior, normalmente, o que da receita bruta vira lucro distribuível costuma ser um percentual menor do que em negócios de menor corte. Aqui eu coloquei só para efeito de exercício. Vão admitir que 20% da receita bruta vire lucro distribuível para o sócio acionista. Então, aqui, nesse caso, a gente teria um aumento de tributação para o ano que vem, de aproximadamente 2 mil por cento, e, a partir de 2023, 1,30. Ou seja, então, um impacto muito menor do que nas situações, nas situações anteriores. Aqui eu só trouxe a questão da CBS para o nosso exercício. Então, a CBS pega todo mundo indistintamente. Então, ela tem um efeito negativo de igual proporção para todos. Então, eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês. E, finalmente, eu trouxe aqui um último exemplo, que é para as clínicas e sociedades médicas, ou seja, elas não são de simples consultas, ou seja, que não são elegíveis ao que eu chamei de lucro presumido hospitalar, mas por que eu trouxe esse quadro? Porque, nesse tipo de negócio, o percentual da receita bruta que vira lucro distribuível para o sócio costuma ser maior do que em empresas com uma estrutura mais robusta, de medicina diagnóstica, para procedimentos. Então, só para o exercício, o que eu fiz aqui, doutor Gilberto? A gente aumentou o percentual da receita que é distribuível ao sócio. E, de novo, aqui a gente procurou até ser comedido, colocando 70%. Então, aqui, nesse caso, a gente tem um percentual de presunção da VATICAL de 32%, mas majoramos o quanto da receita vira lucro distribuível para o sócio. Aqui a gente também vai ter um aumento bastante expressivo para os prestadores de serviço que atendem aos hospitais, que atendem às clínicas de maior porte, que atendem às entidades de medicina diagnóstica. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Então, esse pelotão do meio entre o simples e o lucro real é quem mais vai sofrer os efeitos disso e da nossa experiência, nós atuamos já há alguns anos no setor e com algumas entidades associativas. No setor da saúde, particularmente, o que a gente vê é um pelotão do meio bastante grande, ou seja, muitas entidades vão para o lucro presumido. Normalmente, o que a gente vê é uma base maior no simples, aí um pelotão do meio um pouco menor do que aqueles que vão para o simples e no lucro real só o topo da pirâmide. Eu diria que, no setor da saúde, se a gente estiver falando da atividade médica propriamente dita, eu arrisco dizer que esse pelotão do meio deva até ser maior do que a base da pirâmide, que é aquela que está no simples. Então, eram essas as considerações que eu tinha para trazer para vocês, bem resumidamente, de uma forma até simplista, mas só para a gente se localizar no assunto e dar o pontapé inicial aqui nos debates. muito obrigado. Muito obrigado, Renato. Bastante ilustrativa, bastante rica a apresentação. Passo a palavra ao Marcos Novaes e, no final, vamos às perguntas. doutor Gilberto e todos os demais companheiros que estão aqui nos acompanhando. Eu queria imensamente agradecer ao convite para a participação da Abrange aqui mais neste evento. Um agradecimento especial ao doutor Sérgio Vieira, presidente da Abrange Rio de Janeiro, que nos acompanha aí de longa data e da qual eu referencio na qualidade, inclusive, de um dos nossos líderes aqui dentro da Abrange Nacional também. Bom, esse é um tema muito importante para todos nós. O nosso setor é um setor bastante longo, uma cadeia longa e uma cadeia diferenciada. Então, como a gente está aqui no final dessa cadeia, a operação de plano de saúde é quem contrata os serviços de prestação de serviços de saúde, mas que, no fundo, é o final dessa cadeia. Quer dizer, já passamos ali por indústria, por distribuição, por logística, por prestação de serviço que o prestador recontrata também, seja de segurança, seja de equipamento, seja de aluguel. E aqui, no fundo, nós estamos no final da cadeia remunerando essa prestação de serviço. É uma cadeia, ela é longa e diversa e muito nos preocupa todos esses impactos. Diversa porque a gente não está falando aqui de produção de carro, onde todo mundo é indústria, seja de produção de peças ou produção do próprio carro ou da montagem do carro, você só tem uma fase diferente de indústria, que é o próprio comércio. Aqui não, aqui nós temos a indústria produzindo todos os equipamentos, materiais, medicamentos, então, com características de indústria e uma característica diferenciada também, porque é uma indústria que, por envolver saúde, muitas das vezes também tem algum benefício também fiscal e muitas dessas reformas estão avaliando tirar esse benefício, o que, na verdade, faz com que o impacto seja maior para a indústria de saúde. Mas a gente tem características de indústria, depois nós temos características aqui de prestação de serviços de saúde, com uma discussão sobre imposto sobre serviços, sobre ISS muito pesada, que é um imposto já municipal, já nem é federal, e depois a gente ainda tem também aquela empresa de pequeno porte, seja o próprio empresário individual, um próprio médico prestando serviço na ponta, ou até mesmo uma empresa de menor porte. muitos, então, ali classificados como simples, então é uma cadeia muito diversa, e cada uma dessas modificações impactam cada um desses players em alguma medida. Então, a gente chega ao ponto, por exemplo, de que quando a gente estava discutindo aquela IBS lá atrás, na PEC 45, muitos diziam o seguinte, que era a reforma da indústria, era uma proposta da indústria, e quem estava saindo beneficiado com o andamento daquela proposta era a própria indústria, até porque havia uma visão, e talvez seja uma visão coerente, mas não com uma solução adequada, uma visão de que a indústria no país acaba tendo uma taxação muito elevada e os serviços um pouco menor. De fato, faz sentido se a gente comparar friamente essa questão, mas eu acho que não dá para comparar friamente, a gente tem que olhar toda a cadeia, de como cada uma delas funciona. Por exemplo, o setor de serviços é altamente empregador, e aí não dá para também pegar esse setor altamente empregador e aumentar atributos sobre ele de forma muito rápida ou até de forma muito elevada, porque nós vamos causar um impacto inclusive sobre a empregabilidade no país inteiro, afinal a indústria emprega muito menos no país. Então a gente percebia ali, por exemplo, que mesmo uma reforma como a PEC 45, que era dita como liderada pela indústria, a indústria de saúde já não tinha tanto apreço a ela, até porque poderia estar tendo aumento de carga mesmo na indústria de saúde, e nós na área de prestação de serviço, seja como operadora também, não tínhamos muita, na verdade, preocupação em relação aos impactos da PEC 45. Então a gente já teve, já andamos ali por, seja PEC 45, PEC 110, eu não vou nem me alongar porque o professor Renato já colocou isso de forma até muito mais apropriada do que eu. Então, qual que era ali a nossa maior demanda como abrange e acompanhando ali a boa parte do segmento que representava o prestador de serviço? Olha, as reformas são diversas, elas têm impactos diferentes, para a gente o que é importante agora é, vamos discutir de uma forma que ela seja neutra para o setor de saúde, afinal de contas, o consumo de serviços de saúde, ele é um consumo quase que necessário, ele não é um consumo supérfluo, não é um bem onde o consumo se dá por talvez renda maior ou menor ou por conta de desejo de consumo, ele é um bem que se dá por necessidade, as pessoas precisam consumir saúde para retornar saudáveis e também tocar sua vida produtiva, sua vida normal, como é um consumo necessário, quanto mais o Estado tributa, na verdade, mais ele onera um serviço essencial para a população, vai aumentar a arrecadação? Sim, vai aumentar, mas as custas da própria população porque ela não pode mudar o nível de consumo, é diferente se a gente tributar mais carros e as pessoas eventualmente passam a usar mais transporte público em comparação a carro, tem bens substitutos, tem formas de substituir aquele consumo, quando saúde não tem forma de consumir, afinal de contas se a gente tributar muito e elevar muito os custos no setor de saúde, talvez o que a gente esteja fazendo na ponta é tirando acesso a serviços de saúde para uma boa parte da população brasileira e onerando muito aqueles outros que ainda vão continuar, mas pagando preços muito mais elevados, então o que nós pedíamos e nós pedimos sempre e continuamos pedindo é que a reforma seja neutra para o setor de saúde, não vamos aumentar a carga tributária nesse setor que é essencial, esse tem sido inclusive a nossa morte, seja ela na IBS, na CBS, inclusive na mudança do imposto de renda que é o que está em discussão agora, dado que algumas outras não, algumas outras propostas a priori não estão caminhando, está caminhando mesmo, é a reforma do imposto de renda, é a reforma do imposto de renda, não, chamamos de alteração do imposto de renda, eu acho que não é reforma, dado que a gente tem uma mudança pontual ali na questão de dividendos, imposto de renda, em vários outros benefícios também que ali é a priori como o pessoal coloca, havia um desejo da Receita Federal de mudar algumas outras questões também que acabam entrando ali dentro dessas propostas de lei que está em discussão. Um ponto que é importante também para a gente colocar aqui é a questão do próprio imposto de renda e dos seus diferentes impactos dentro do setor. Então, quando a gente olha para a mudança do imposto de renda, a gente tem algumas questões que de fato trazem alguma razão ou trazem algum apelo para ser positivo, mas tem tantas outras que geram confusão. No ponto de vista de imposto de renda, vamos pensar a operadora de plano de saúde ali é basicamente lucro real, a gente tem basicamente a maioria delas lucro real, a gente pode ter sim pequenas operadoras, especialmente algumas odontológicas que podem estar no simples e aí realmente são pequenas operações, até por conta do enquadramento de faturamento, a gente ainda pode ter alguma na área médica também, mas são pouquíssimas, a maior parte das operadoras são lucro real. Quando a gente fala de operadora em lucro real e a gente está falando de uma operadora que distribuição de dividendos é quase que irrisória, a distribuição de dividendos em operação de saúde, se ela alcançar 2% do faturamento anual, é muito, é uma das poucas operadoras do país que consegue distribuir 2%, isso por quê? É um ponto importantíssimo aqui da operação de saúde e da diferenciação dela. Uma operadora de planta de saúde com um resultado de 6% do faturamento no ano é uma operadora talvez ali top 10 no Brasil entre 800, então são pouquíssimas que conseguem chegar com um resultado de 6% de faturamento, só que uma operadora de planta de saúde ela também tem uma regra de capital bem pesada, então aquela operadora que o faturamento cresça 10% ao ano ela naturalmente ela tem que aportar de capital 2% do faturamento todos os anos, por que eu estou dizendo isso? Porque quando cresce 10% ao ano de faturamento o órgão regulador ele pede que você tenha de capital dentro da empresa no patrimônio 20% do faturamento, se o meu faturamento cresce 10%, 2% dele tem que ficar aportado na companhia para fingir aumento do nível de capital para não desenquadrar e para que a operadora não entre em direção fiscal ocupada o órgão regulador então eu já tenho se eu cresço 10% ao ano de faturamento eu já tenho 2% do meu resultado que tem que estar comprometido para aumentar o capital da empresa não vai poder ser distribuído isso pode ser maior tem operadora que eventualmente possa estar crescendo em 20% na casa de 20% ao ano o faturamento que é totalmente possível dado os reajustes e também do crescimento orgânico se a gente falar de 20% já tem que colocar 4% do faturamento anual no patrimônio ou seja não posso distribuir esse recurso e eu tenho que deixá-lo no patrimônio só que eu tributo ele de imposto de renda pessoa jurídica todo trimestre a operadora vai apurar resultado vai tributar sendo que boa parte do valor que ela apura de resultado fica na operação para fingir compor capital então a gente está tributando um valor que no fato não vai para o sócio essa é uma parte importante quando a gente reduz o imposto de renda pessoa jurídica eu trago um certo benefício porque hoje eu estou tributando um recurso que não vai para o sócio que fica na operação por ordem inclusive de regras do álbum regulador e regras de capital que são importantes também para garantir a solvência e sustentabilidade dessa companhia ao longo do tempo mas nós estamos tributando ele então é um recurso que está indo voltando para a operação mas que está sofrendo tributação se a gente falar que a operadora está lá trabalhando com 6% de resultado ao ano que é uma das poucas operadoras talvez a gente tenha só 10 no Brasil trabalhando na ordem de 6% de lucro em relação ao faturamento por ano a gente pode estar dizendo ali que dos 6 algo em torno de 4 3 tem que ficar na operação o restante poderia ser distribuído a título dividendo então ali naquele impacto do lucro real do Renato eu vi ali que a gente falou que a simulação prevê uma distribuição de 20% do faturamento aí de fato talvez venha até um aumento de tributo mas se a gente colocar ali uma empresa que distribui Renato talvez 2 3% do faturamento que aí pegaria o que seria uma operadora saudável eu acho que aí provavelmente na verdade poderia até ter um ganho na pessoa jurídica da operadora na pessoa jurídica pode ter uma redução de imposto o problema é então mesmo que isso possa acontecer não estou dizendo que vai acontecer porque pode ter sim como o Renato colocou aumento de imposto de renda sobre a operadora no lucro real pode ter eu acredito que vai ter algumas outras várias empresas que vão ter ali uma redução de imposto só que o problema é o restante da cadeia gerou uma confusão tremenda e com aumento muito maior o aumento ali para principalmente aquelas que o Renato colocou muito bem colocou preocupação gigantesca em torno do lucro presumido e daquela prestação de serviços que trabalha com outros níveis inclusive de tributação de imposto de renda e de margens também com aumento nesses outros setores eu acho que a gente não tem dúvida de que para o setor a gente está falando de um aumento de carga tributária porque não há como a gente fazer um equilíbrio ali não está acontecendo um aumento de carga a indústria tem um grande problema principalmente por conta e aí eu pediria até para o Renato me atualizar posso estar desatualizado mas por conta de alguns regimes monofásicos que estariam sendo retirados ali da própria proposta eu não sei se isso caiu foram alguns substitutivos não sei se caiu na última versão mas havia uma preocupação na indústria de saúde por conta desses regimes monofásicos há uma preocupação em toda a cadeia de prestação de serviços de saúde e por conseguinte claro vai haver uma preocupação na operadora de todos os efeitos rebotes que isso pode vir a acontecer além disso também é importante aqui a gente colocar que é com toda discussão sobre qual é a alíquota porque se a alíquota é uma redução de 2,5 mais 2,5 como era no início no imposto de renda da pessoa jurídica uma dúvida que o aumento de carga tributária é brutal se a alíquota é um aumento de uma redução de 9% da pessoa jurídica esse efeito pode ser diferente mas aí depende também do dividendo se vai ser na ordem de 20 ou de um valor um pouco menor do que esse e o que a gente percebe também é que na discussão a gente está vendo pontos da cadeia vamos ver aqui quem está no simples mas a clínica pode não estar no simples e aí como que fica um médico que é unipessoal atendendo seja um cirurgião inclusive com um volume ali tanto de consumo de itens como também de remuneração mais elevado mas ainda está no simples mas como é que fica aquela clínica que não consegue entrar no simples e que está fora do simples e eventualmente vai ter uma carga tributária ainda maior do que outros que são quer dizer não clínica mas unipessoal então gerou a gente foi vendo que vai esticando a corda de um lado estica muito e aí tem a reda muda um pouco aquela regra para aquele nível ou para aquela categoria mas acaba que outros você causa um desequilíbrio acho que chega num limite que talvez vai se discutir que a clínica vai ter tamanho ótimo o tamanho ótimo dela tem que ser um pouco menor porque se ela for um pouco maior do que aquele nível ela vai gerar um aumento de carga tributária e aí eu acho que a gente pode alcançar até uma discussão do próprio simples dele estar na verdade fazendo com que as empresas fiquem pequenas então a gente a gente percebe os diferentes efeitos que podem ter nessa cadeia e muito nos preocupa então não quero me alongar muito também eu acho que o Renato colocou aqui na verdade até bem em base ampla colocando todos os efeitos do dividendo da CBS também que é uma outra questão muito preocupante para o nosso setor mas eu acho que já conseguiu colocar de forma bastante eu só queria puxar pinçar esses itens para a gente também debater aqui fico à disposição até para para tirar dúvidas nossas aqui também sobre esse projeto muito obrigado Marcos também brilhante apresentação deixo a palavra aí para os nossos acompanhantes da nossa live Sérgio você gostaria de formular alguma pergunta Wilson Pasqualetti Russo enfim Pedro a palavra está aberta Gilberto realmente a Abrange está muito preocupada com esse cenário que o Marcos do ponto de vista técnico colocou que os planos de saúde estão no final da cadeia porque vai pagar as despesas né mas do ponto de vista prático de um médico que não é economista eu reflito que o plano de saúde está no início da cadeia se aumentar as dificuldades dos planos de saúde compulsoriamente o disponível para repasse é menor e se aumentar o custo para o consumidor a adesão é menor então nós estamos realmente num impasse gigantesco nós estamos muito preocupados porque toda a cadeia de serviço vai sofrer muito a gente tem que se organizar ver eu sei que você Gilberto está empenhado mas temos que sensibilizar o Congresso porque o impacto é insuportável ninguém está tendo margem para aumentar suas despesas isso vai ser um impacto em efeito dominó muito preocupante não temos dúvida qual é a sensibilidade de nossos advogados face a essa essa aprovação ou não dessa reforma na Câmara dos Deputados qual é a sensibilidade de vocês Renato e Marcos doutor Gilberto há duas semanas perdão há duas semanas eu diria que era bastante provável a aprovação conseguiram aprovar a votação em regime de urgência mas bagunçou tudo nos últimos dias a gente vê e aí eu ouve falar que o governo tirou a tropa do combate para poder defender o projeto esse é um projeto como Marcos bem salientou aqui no caso da tributação de consumo a PEC 45 a CBS disse que ali o setor industrial seria positivo esses projetos seriam positivos para o setor industrial e negativos para o serviço agora eu também ouvi em algumas entrevistas interessante Mussolini até falou esse projeto conseguiu a proeza de unir todos os setores contra porque prejudica todo mundo então eu acho que o que está aberto eu não consigo hoje eu não consigo indicar um prognóstico assim vai ser aprovado não vai aprovar é mais provável que aconteça isso ou aquilo na minha opinião o jogo está aberto o governo já retirou na primeira tentativa de aprovação o projeto foi retirado e na segunda-feira o Paulo Guedes estava no jornal dizendo que se não fosse aprovado se não tivesse clima que ele voltaria as origens enfim e parece que é esse essa é a sensibilidade do mercado porque quando se fala em taxar lucro isso é uma bitributação contraria frontalmente a nossa constituição enfim nós estamos aí vivendo momentos difíceis né é difícil o brasileiro se programar vamos imaginar o estrangeiro que tem a vontade de investir no Brasil como é que ele pode investir face a essa segurança insegurança tremenda então ou eles vão observar isso ou nós vamos viver momentos muito difíceis no Brasil porque não dá mais nós estamos saindo de uma pandemia em que todos perderam muito como é que vai aumentar imposto nas empresas das pessoas enfim é um contrassenso absoluto Gilberto é o russo eu queria te parabenizar pela iniciativa e dar um abraço a todos os conselheiros agradecer as palestras realmente nós tivemos um dissabor bem recente né Gilberto há menos de um mês nós perdemos por dois votos a questão do ISS um voto um voto quer dizer algo que nós nos preparávamos há muito tempo mas como sempre no Brasil as coisas são lançadas em cima da hora não deu para a gente fazer um trabalho de corpo a corpo com os vereadores que nós deveríamos se tivéssemos tempo ter feito certeza que o que o conselho teria feito pelos conhecimentos que nós temos mas eu acho que dessa feita toda a sociedade está um pouco mais arquitetada e preparada é uma situação realmente inacreditável que um governo dito liberal venha taxar um juros que não é taxado desde 1995 taxar e que prometeu reduzir é um negócio inacreditável inacreditável agora eu gostaria de ouvir muito viu Gilberto o Wilson Schoenick que eu vi algumas fotos do Wilson lá em Brasília Wilson você saiu bem na fita lá com os senadores gostaria de ouvir um pouco a sua opinião lá da sociedade de patologia dos laboratórios como é que eles estão encarando isso um abraço a todos obrigado Gilberto parabéns também no set obrigado o Wilson um minutinho Wilson por favor para que todos estejam bem informados o que o Russo colocou recentemente nosso conselho representando aí grandes partes da classe médica foi para dentro da Câmara dos Vereadores no momento no momento em que a Prefeitura apresentava uma reforma tributária tentando reduzir o ISS das clínicas que na cidade do Rio de Janeiro é de abismar é de 5% muito bem e perdemos por um voto face o empenho fantástico da Prefeitura e da sua área de finanças um lobby muito forte junto aos vereadores por um voto perdemos mas enfim a luta continua era só para botar o pessoal no mesmo nível de formação por favor Wilson obrigado presidente Gilberto queria cumprimentar o Marcos Novaes o Renato Nunes também pelas apresentações que eles fizeram aqui eu acho que ficou muito claro para todos nós o impacto negativo dessa reforma que está sendo proposta pelo governo ela desagradou a todos como foi já mencionado aqui e por conta disso a reação foi enorme e ela ainda acontece eu estive em Brasília eu participei de reuniões da Frente Nacional de Serviços eu sei que várias entidades de saúde aqui a representada a branja esteve também em vários eventos para mostrar para o governo que esse aumento certamente traga impacto para o custeio dos planos dos planos de saúde tanto para empresas como para pessoas físicas e o custo hoje é insuportável isso não atende a ninguém não atende ao nosso interesse como prestadores de serviços tampouco atende aos interesses das operadoras isso causaria certamente uma destruição ainda maior uma aceleração na destruição do setor quando o que a gente quer agora é que o setor cresça estamos trabalhando também para que tenhamos modificações que permitam que o sistema de saúde suplementar cresça e esse é o interesse de todos nós e é uma necessidade do país nós entendemos que uma reforma tributária também é necessária existem muitas imperfeições mas o setor de saúde não pode pagar essa conta e é isso que nós temos defendido e tentado levar aos nossos representantes em Brasília os nossos deputados federais senadores agora que os projetos tem grande interesse por parte do governo em suas aprovações o Paulo Guedes quer ter isso como um marco da gestão desse governo mas as dificuldades no momento são enormes e eu espero que a gente tenha um desfecho positivo parabéns Gilberto por ter trazido esse tema aqui nós ficamos à disposição lá também na Abramed para contribuir um abraço a todos obrigado na realidade o empenho foi do nosso querido Sérgio Vieira que organizou o nosso evento com bastante competência como sempre obrigado ao Sérgio e vamos continuar então comandante posso até falar um ponto aqui que a gente não mencionou Renato mas que os nossos consultores que nos acompanham em Brasília também nos trouxeram de muita preocupação é a mudança as regras de distribuição de lucro disfarçada que coloca todas as empresas na mão do fiscal eles até deram um exemplo nos deram um exemplo na verdade são um deles é ex-senador outro ex-deputado e eles falaram olha já acompanham conhecem bem o pessoal do Fisco até na época que estiveram lá no governo no governo do estado da Paraíba ele colocou o ponto o seguinte olha o que que é distribuição de lucro disfarçado eventualmente o empresário sair de uma reunião tarde da noite usar o carro da empresa pode ser entendido que é lazer que ele está indo para casa dele ou ele está indo encontrar a família dele ou se ele está usando um helicóptero da empresa pode ser entendido como distribuição de lucro disfarçado mesmo que estivessem indo em trajeto de empresa para a residência ou para um local encontrar sua família então gerou uma dificuldade gera uma discussão aquela distribuição de lucro disfarçado que eu acho que aí talvez pegue em todos os setores de igual maneira porque realmente ficar colocar ali a burocracia que tem dentro do Fisco e depois essa discussão na ponta com o Fiscal não vai ser fácil não atende ninguém de fato assustador e seguramente vai ferir compliance alguém mais gostaria de usar a palavra Fiscalete não eu só queria saber vai ter eles vão colocar em votação quando já está determinado Alô? Oi Fiscalete estamos te ouvindo eles vão colocar em votação quando hein? Fiscalete as notícias que chegaram de Brasília que são públicas hoje foi que o Lira disse que não colocaria o imposto de renda para votação já mas como o Renato Nunes falou a gente está tendo flashes a cada momento nós temos novas notícias o pessoal de Brasília é um pouco imprevisível talvez esteja aguardando o melhor momento a melhor composição acho que ainda vai ter muita coisa aí rolando a grita é muito grande a gente já sente que o ímpeto inicial já está meio quebrado vamos ver como é que acontece é um país complicado nossa eles têm que fazer o ajuste fiscal gente isso sim tem que estar preocupada com os gastos deles e não vir em cima da gente mais uma vez isso é que a gente sabe muito bem o dever de casa que ele tem que fazer sem dúvida muito bem excelente a reunião parabéns a todos muito esclarecedora parabéns Renato uma belíssima apresentação assim como Marcos muito ilustrativa transferiram transferiram bastante conhecimento para nós muitos médicos enfim e vamos esperar que a coisa se acalme que o Brasil que o governo tenha um pouquinho de bom senso nesse momento tão difícil que todos estão passando a promessa do governo quando tomou posse ou em plena campanha era de redução de impostos e parece que o governo está indo frontalmente contra as suas promessas isso terá um custo seguramente vamos observar vamos torcer para que a calmaria se implante no Brasil porque nós vivemos aqui além da pandemia um estresse enorme gerado pelo próprio governo e mais uma vez Renato e Marcos muito obrigado pela presença pelas horas pelos momentos que vocês nos dedicaram com tanta competência eu vou deixar vamos encerrar então Cecília vamos registrar vamos criar uma ata né e mais uma vez muito obrigado a todos os participantes fundamentalmente nosso Marcos e Renato e muito obrigado a Câmara Americana e Francesa pela presença no evento Cecília muito obrigado senhores conselheiros um bom dia a todos obrigado 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 Gilberto obrigado demais conselheiros obrigado Gilberto obrigado pela oportunidade e aí Obrigado.